Música É gente, quase 4 horas da manhã, estamos aqui trabalhando, abastecimento no Curitiba, o banho está cheio, agora vem o principal, o checklist, para monitorar tudo, principalmente, principalmente o danado aqui, porque isso aí não pode parar, isso aí é o que manda, o banho está cheio, batidinha, o melhor que tem é esse estouro, é sempre o mesmo, é o barulhinho né, o pneu cheio, hoje não deu muito boa, hoje de tarde eu fui bater o pneu, o pastorinho não estava muito legal, tinha um preguinho no pneu, mas ainda eu vou, a gente trocou lá em Antônio Prato, acho que ela é uma raçaria do Pedrosa, assim, aí tinha um preguinho do nada ali que estava desvaziando, quando está bem, sábado ela não consegue mais nada né, beleza, tudo em ordem, vamos fazer um lavadinho, amanhã só polir né, agora vamos lá, a gente vai fazer o que realmente importa, a segurança, olhar tudo embaixo, ver como é que está tudo aqui, esse aqui é o que importa né, sempre dá uma revisada nos fechos de mola, se não tem nada correndo, se não tem nada querendo cair na estrada, contigindo os outros caminhões, o que a gente vê na estrada né gente, de pedaço de mola, até a própria panela inteira, é um absurdo cara, é um absurdo porque tudo tem que ser muito bem monitorado né, tudo feito, nossa que longe que estava essa aqui, faz uns dias né, que não era regulado nada, estava naquelas correrias de final de ano, aí já viu né, olha só, meu Deus, só que já não era mais uma volta, era uma caminhada, estava aqui naquelinha, ainda que eu retarde, é muito bom né, e uma coisa que eu aprendi com meu patrão, quando eu comecei a viajar, ele me disse, nunca deixe ninguém manobrar por você, que você nunca vai aprender a dirigir, e nunca deixe ninguém botar a mão no frio da tua carreta, isso é segurança tua, se alguém não sabe o que está fazendo, vem fazer, pode causar um acidente, não é verdade? Então, olha, esse aqui estava normal, esse aqui o primeiro eixo estava, as vezes é, está vazio, as vezes levanta e não desregula tanto, não desregula tanto, tudo em ordem, a gente tem que manter tudo em ordem, essas coisas aí, estepezinho, tudo ok, o que faz a boia? é tão bom olhar e ver que está tudo ok né, isso também é um pouco da manutenção feita em dia né, o caminhão que é feito a manutenção em dia não dá problema na estrada, até caminhão novo dá problema né, mas tudo pode ser evitado, com a manutenção feita em dia e cuidado né gente, muito cuidado, graças a Deus, tudo ok, aí o Willi aqui engraxando os caminhão, os carrão, agora vamos dar mais uma saloradinha, por enquanto não estamos com sono, estamos legal, mas é para vocês verem gente, porque é quase 4 horas da manhã, muita gente está dormindo, muita gente está festando, e aqueles que, aquela que o povo adora falar mal, está aqui trabalhando, honrando a camiseta, levando sustento para casa, guerreira, não uso essa palavra, agora eu batalho, eu batalho, e muita coisa ruim que falam de mim pode ter certeza que eu não mereço, porque minha vida é só isso aqui, meu mundo é caminhão 24 horas, acho que é por isso que eu incomodo tanto, mas bora lá gente, está tudo nas mãos de Deus, trabalhar, cuidar do caminhão, que é isso que importa, está bem empregado, tem uma empresa boa, um caminhão top, o resto é resto, boa madrugada gente!